Bom dia pessoal, agora é doce né, eu sou doce, bom dia, é, ela tá me dedurando aí porque eu falei pra ela, meu Deus, vai começar não, mãe isso, mãe aquilo, mãe aquela é outra, ó, Oi Jesus, pessoal, nós estamos jogando esse vídeo aí, porque vocês pediram, porque querem ver a Babi, né, porque ela vai ficar mais Brabuelos, mais Brabuelos não, já fica pra lá, só vem uma vez por ano pra cá, e daí eu quero que ela se apresente, né, pra vocês, conhecer um pouquinho mais da filhinha da Paquita, a Paquitinha, a própria Paquitinha, então chamando de Paquitinha, a Paquitinha, é, essa Paquita, é Paquitinha, é, e olha que pega, hein, o atelido pega rapidinho, igual pra mim, é, só começou a falar, talvez seja, porque eu sou loira, né, não sei, mas eu sei que já desde o início ali começou, começaram a falar da Paquita, Paquita, Paquita e pegou, foi até hoje, gente, nunca mais mudou o meu QRA, ficou com o Paquitinha e sempre vai ser, eu acho, e o da Babi, o nome é, é Bárbara, meu nome é Bárbara, eu tenho 21 anos, eu estudo Medicina na UPA, que é a Universidade de Buenos Aires, ela, como o nome, o próprio nome já indica, ela fica em Buenos Aires, que é a capital da Argentina, é, eu estou lá há 4 anos, que é, não, mas desculpa, eu rir, é porque ela tem um sotaque, ela começa a falar, assim, tipo, em português, ela está tão acostumada, porque ela já está há 4 anos, né, então ela começa a falar, ela já fala, ela tem o sotaque já, de, 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 bueno, sério, não, você não percebe, nossa, puta pra caramba, que coisa, que legal, é, estou lá há 4 anos, fazendo Medicina, não, fala, estou lá há 4 anos em Espanhol, Estou lá há 4 anos, estudando em la UPA, Medicina em la UPA, e, bueno, é isso, é que você fala, assim, tá, falando diferente, já não é mais o nosso sotaque, estou lá, entendi, parabéns, 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 E aí, o que vocês querem saber, é, 4 anos de, ah, eu fui lá, eu fui pra lá com 17, é, 17 anos, anos de, anos de, anos de, nada, eu fui pra lá, eu fui emancipada, só que a mãe foi me levar, é, ela ficou aproximadamente 7 dias lá comigo, E, graças a Deus, ela fez isso, é, porque, era pra ela ter ido sozinha, pessoal, mas aí, de última hora, acho que foi, acho, não, com certeza, foi Deus que tocou no meu coração, pra ir junto, né, tinha que ir junto, aí nós fomos, é, foi uma experiência, assim, não muito agradável no começo, né, foi um choque cultural, que vocês não tem noção, foi, Mas hoje, né, graças a Deus, deu tudo certo, aham, está dando tudo certo, em nome de Jesus, eu me informo, e, 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 e é isso, eu estou amando viver lá, amando mesmo, a única coisa é a saudade, da família, E, nós também, sentimos muita saudade, aliás, o que a maioria dos motoristas carregam, né, carga mais pesada, e é a saudade, Nossa, que poético, aham, mas é verdade, gente, é uma saudade, sim, é terrível, pesa demais, machuca, machuca, inclusive, o tempo, não deixa a gente comunicar muito, porque, hoje em dia, a gente tem internet pra isso, né, Sim, mas até isso é corrida, né, Babi? Mas até isso, eu estudando, a mãe trabalhando, aí, fica muito complicado, a gente quase não conversa, assim, tipo, Uma pergunta pra outra, se está tudo bem, como foi o dia, e, o essencial, né, o essencial, exatamente, e, porque a Gladys K, ela está, ela está vendo, Que quase não pega a internet, né, Babi? É, assim, é horrível, e fica dependendo de, de alguns pontos, assim, que, que pega. A Vi-Fi, né, também é vontade dela, é bem complicadinho, e, já, pra ela, ela estuda demais lá, né, e eu, trabalho, demais, pra Blob K, então, Mas, tá dando certo, né, graças a Deus, amém, estamos indo, é, então, pessoal, é isso aí, né, que ela, é, estuda lá, o nome dela é, Bárbara, É isso que eles estavam mais se perguntando E o que mais estavam perguntando, Babi? Eu não lembro Sobre mim? Não, eu sei perguntas sobre você que fazem Então pode falar alguma coisa Ah, outra coisa também Algumas pessoas não assistiram os vídeos anteriores da mãe Por causa do nosso sotaque Todo mundo fala leite quente Eles inclusive comentaram Nos comentários lá dos vídeos Que a gente é da divisa de Paraná com Santa Catarina Santa Catarina com Paraná É Nós somos de Santa Catarina, de Mafra Isso, Mafra e Rio Negro do Paraná Mafra é Santa Catarina Rio Negro é do Paraná Só que é uma ponte que divide Até inclusive eu vou fazer um vídeo aí Mostrando pra vocês A cidade onde nós moramos Só que assim, é na divisa Santa Catarina com Paraná Então, ela fala Paraná Mas não é... É a divisa E o sotaque é bem parecido também É É É É É É Tá bom Por isso que a gente fala Porta, porteira, portão Não exageram Mas a gente puxa 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 Não Eu dirijo direto Só descalço Gente Porque sapato fechado É muito... É horrível, né? Ver se vocês o dia inteiro Desde cedo até a noite Com o sapato fechado Gente, ficou assim o pé, né? Então... Eu dirijo... A la monte É Calça mesmo De chinelo, sandálias abertas Não pode É só Com sandálias ou sapatos Calçados fechados E calçados fechados Ninguém merece É É É É É É É As estradas aqui São ótimas Quase Não tem buraco Nem trepidação Não Nem Não Tá ótimo Aí tem que brincar É Então Pessoal Então era isso aí Que nós gostaríamos De contar aí pra vocês Um pouquinho, né? Da experiência De onde que ela mora Onde que ela É Se esconde Se esconde Porque Buenos Aires é gigante É É muito grande aquilo Mas é uma cidade assim maravilhosa Me encantei, gente Muito bonita Muito bonita mesmo História É E eu vou Qualquer dia desses eu vou lá Fazer uma visitinha E eu mostro pra vocês também E a Babi vai mandar O vídeo, né Babi? É Ah, se puder Esperamos que vá logo Você Que? Obrigada Não Você achou que eu tava tirando Essa cara? Não Tipo Espera que vá logo, mãe Pra que eu não precise filmar Não Preciso Tá Não É isso? Ah tá Você quer minha presença? Quero Ai que bom Eu fico super feliz com isso Então eu tô tirando Ah tá Tá falando a verdade Meu Deus Meu Deus A saudade é aberta E muito Muito mesmo, gente Então era isso aí, né Babi? É Se tem algo a mais que você queira contar pra eles? Não, no decorrer dos vídeos você vai contando mais Eu? É Coisas que perguntaram sobre você Ah tá Gente, tô com certeza Só deixa eu falar outra coisa É a pergunta que eu acredito que com mais frequência que fazem pra ela Que ela é solteira Que ela é solteira Ah sim, é verdade Eu não havia respondido ainda Eu esqueci, gente Eu acabo esquecendo Porque é muita quilometragem, né? Que nós fazemos aí Durante o dia, gente Eu rodo Até foi uma das perguntas que agora ela puxando Acabei lembrando É Eu rodo na base de 800, 850 km por dia Então é bem puxado O dia que eu rodo Perdão por interromper, mas Eu preciso contar isso Bom Ela acorda às 13h20 da manhã Todo dia Vocês tem noção do que é isso? Meu Deus Isso aí Fora um dedo duro tem outro segundo dedo duro É É Se eu acordasse nesse horário todo dia eu teria um mau humor Mas a mamãe é mau humorada? A mãe não Mais sorridente que ela não tem Mais amável que ela também não tem Ai, obrigada Ela fala porque é filhinha Não Não Vocês mesmo podem dizer isso Obrigada Ah, mas é que a vida já é dura, né? Já é Fora a gente não é nada fácil, viu? A gente brinca, brinca Mas aqui não é nada fácil Mas é É A gente tem que te contrair, né? Tentar levar o dia assim mais leve Alegre também, né? Pra Pra você não se estressar Eu levo por esse lado Aham Eu acho mais legal Mais gostoso? A vida se torna mais saborosa E Deu Nossa, bem baixo Que Deus abençoe a todos aí Até o próximo vídeo aí, pessoal Até Beijo, beijo Beijo Tchau Tchau